Hello, Jardim! Tudo bom com vocês? A Tietchan está aqui para apresentar para vocês as tarefinhas dessa semana. Visto que essa semana não teremos aula ao vivo, pois estaremos de férias, a Tietchan vai explicar nesse vídeo as tarefinhas que deixou no ambiente virtual, ok? Então, a primeira tarefinha é a do nosso Student Book. O que é para a gente fazer nessa tarefinha? Primeiro, temos que identificar os móveis que estão aqui. Então, temos aqui Lamp, Two Lamps, Two Beds e Sofa, ok? Depois, vamos fazer assim. Vamos pegar o nosso lápis da cor Black e circular os Big Objects. O que são Big? São os objetos grandes. Então, peguem o lápis da cor Black e circulam a Lamp, a Bed e o Sofa com a cor Black. E com o lápis da cor Pink, circular, essa Bed e essa Man, porque Small Objects são objetos pequenos, ok? Então, essa é a nossa atividade do nosso livro, nosso Student Book. A Tietchan também deixou a atividade na apostila, no nosso Work Book. A apostila, página 25. Nessa página, a gente vai fazer assim. Connect the objects to the correct pictures. Então, revisando o que a gente aprendeu sobre móveis da casa, vamos ligar os móveis aos seus respectivos lugares, a figura em que eles se encontram, ok? Depois de ligar cada figura, a gente vai colorir, ok? Então, essas foram as duas atividades que a Tietchan deixou no nosso ambiente virtual, ok? Um grande beijo e bye bye!